E aí ele gostava de mim, porque eu falava assim, e aí doutor, duro tirar férias, né? E aí as pessoas abrem o coração. Mas Gilberto, às vezes eu tô aqui três dias, que eu tô de férias, e eu penso, putz, o consultório tá sem faturar. Exatamente. É a corrida dos ratos. Exato. Porque aí a gente pode aproveitar o tema e falar assim, eu aprendi isso com o Robert Kiyosaki, tá? Sim. Mas você tem que ler mais, tem que ler mais vezes, não é? Às vezes mais vezes o pai rico, o pai pobre, mais vezes o segundo dele, que é o cash flow. Cash flow. Quadrante, que é o que eles chamam de independência financeira no Brasil. Lê algumas vezes pra você entender. Qual é a verdadeira medida de riqueza das pessoas? O quanto uma pessoa é rica? Te vem alguma coisa na mente? Eu já conheci. Não, mas segundo ele, hein? Segundo ele. Na verdade, assim, tem a pirâmide de Maslow. Maslow, Maslow, então assim, ali na base da pirâmide de você só, né? Eu vou te dar, não é essa, não é, tá lá, essa tá lá, mas não é essa medida que eu acho a mais legal, que eu aprendi com o Robert Kiyosaki, e eu concordo 110%. Você quer ver quanto uma pessoa é rica? Então cada um de nós aqui tem que fazer essa lição, e cada um da audiência também, tá? Tem que fazer essa lição. Então, imagine que você perdeu a sua principal fonte de renda. E não vale, não vale, ah, Gilberto, isso nunca vai acontecer. Cara, é só um exercício. Eu tive um amigo meu que ficou tão bravo porque eu fiz essa pergunta pra ele. Não, é só um exercício. Ó, faz de conta que você perdeu a sua principal fonte de renda. Cada um de nós aqui tem a sua. Quanto tempo você sobrevive? Exato. E aí, eu tenho um amigo, ele tem jatinho. Sim. E eu sei que ele sobrevive umas seis horas. É isso que eu falo até. É amigo meu que eu já falei disso. Ah, dá pra sobreviver uns 15 minutos. É isso aí, é isso aí. E ele, mas ele tem jatinho. Então quando a gente tá num restaurante, putz, ele tem jatinho, eu não tenho. Sim, sim. Então quem é o mais rico? E aí não é ele. Não é ele. Porque a medida não é essa. A medida é tempo. Tempo, é. Essa é a verdadeira... Tem essa questão de tempo, mas assim, tem muitas pessoas que eu conheço que realmente ganharam dinheiro e souberam investir e fazer uma reserva financeira e agora na pandemia tiveram dinheiro pra investir em coisa diferente, mudou e cresceu mais. E tem, por exemplo, eu conheci um diretor, não vou falar também o nome da empresa, mas o que aconteceu? Ele ganhava, se eu não me engano, por volta de 70, 80 mil reais por mês. Era um salário muito bom. Muito bom. Só que ele gastava 90 mil por mês. Então assim, morava em condomínio que ele pagava, se não me engano, 11 ou 12 mil reais em condomínio. Tinha financiamento de carro de 700, 800 mil. E fazia viagens caras e tudo mais. Há um ano atrás, na época da pandemia, ele estava no LinkedIn pedindo ajuda para os amigos para pagar uma conta de luz. Caracas! Ele perdeu o emprego? Perdeu o emprego. Tá. Não conseguiu se recolocar na época da pandemia. Não conseguiu se recolocar. Estava sendo despejado do apartamento. Não tinha... Ele tinha tirado... O pessoal tinha cortado a luz dele. Ele religou. Aí o pessoal tirou o relógio e estava pedindo dinheiro para os amigos em rede social, para as pessoas ajudarem ele, porque eu acho que ele devia ter esgotado todos os recursos que ele podia pedir dinheiro. E eu fiquei sabendo recentemente que ele... Deu um fim na própria vida. Então assim, é triste isso, porque você vê pessoas, por exemplo, que você falou do nível de dinheiro, né? Então assim, tem pessoas que têm uma vida mais simples, mas sabem ter essa reserva. Se acabar a principal fonte de renda, a pessoa tem ali seis meses, um ano para respirar e fazer alguma coisa. E eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas o que você falou? Uma semana acabou o dinheiro da pessoa. Cara, a gente podia ter salvo ele, sabia? Sim. Se ele tivesse pedido o socorro do jeito certo, é porque tem jeito. Tem jeito. E eu vou falar assim para você. Mas, Gilberto, como tem? Porque eu passei por isso. Não pelas razões dele. Sim. Quando eu construí a primeira parte da Universidade do Inglês, que a gente chegou a ter escolas físicas, eu cometi um erro empresarial. Fui fiador de um e prestei dinheiro para outro. Meu, eu fui fazendo... Eu tinha uma Mercedes, mas a Mercedes é barato, perto... Pô, quanto custou a Mercedes hoje? Vamos dizer, 800 mil. Quanto você fatura? 10 milhões por ano. Sim. A minha Mercedes não era de 800, tá? Minha Mercedes era uma Mercedes de 250, 300 mil hoje, tá? E eu faturava 10 milhões por ano. Sim. Então, o valor da Mercedes era pequeno. Mas é claro que quem está de fora, o que que acha? A grana está na Mercedes. Sim. Entendeu? É que ele está. Mas o meu dinheiro foi... Emprestei para um, emprestei para outro. Deu um chacoalhão na economia, essas pessoas não me pagaram. Entendi. E aí, eu fiquei com a dívida e fiquei devendo um milhão que dinheiro de hoje dá mais ou menos uns 3 ou 4 milhões. Então, como se hoje eu estou devendo 3 ou 4 milhões. E eu demorei para sair dessa dívida e se isso vale para a sua audiência, para alguém que passa por isso, para não tirar a própria vida no sentido de, cara, tem saída. O meu primeiro, a minha primeira tentativa foi de conseguir os 1 milhão, os 3, 4 milhões de hoje de uma vez. Cara, eu tenho que arrumar esse dinheiro para acabar com esse problema de uma vez. E aí, eu fiquei muitos anos correndo atrás disso. Muitos anos. Aí, chegou um dia, eu falei, chega, deixa eu ver quanto que eu preciso para viver e ir atrás disso que eu vou correr. Acabou. E o que você está devendo? Devo, não nego, pago quando puder. Está congelado. Eu declarei uma moratória, mas unilateral assim, né? Um precatório. Eu já estava anos sem pagar, então eu só oficializei para mim. Entendi. Quanto eu preciso para viver? Em dinheiro de hoje, vamos falar que era 10 mil reais. Um cara que estava batalhando para levantar 4 milhões de uma vez, como foi para conseguir 10 mil reais? Foi assim, no primeiro mês, eu já tirei o peso da minha casa. Sim, exato. Minha mulher já estava mais tranquila de novo e tal. Não pagamos as dívidas, mas estava lá, o dinheiro estava lá. E aí eu consegui ter cabeça e paguei o milhão, os 4 milhões. E aí beni ter embora, vou prestar tempo até que em torno ele. E aí speed Frauenção até que nesse dia. E aí